Vocês nem devem estar me enxergando, né? Mano, são 3 horas da manhã praticamente. E aí, galerinha? Feio, feio, feio! É o menino e feio! Eu sou o mestre dos magos. Qual é, galerinha? Vamos que vamos! E como eu falei pra vocês, gente, 3 horas da manhã nessa bagaceira, a gente tá aqui pra jogar Clash Royale, velho. Mano, você não deve estar entendendo nada, porque o Nicão tá desse jeito. Mas eu tô aqui, papai. Eu tô aqui pra poder te ajudar. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, porque hoje, mano, a gente vai fazer push de madrugada. Eu não sei se vai dar bom, mas eu já quero o teu like, fi. Se a gente conseguir aqui bater nossas metas, vai rolar dancinho. Bora, que eu tô doido hoje. Então vamos que vamos naquele pique, no pique do samurai, e vamos fazer o nosso puxudo. O nosso puxudo aqui. Tô ninja hoje, hein? Tô ninja hoje. Tô tentando falar um pouco baixo. Porque tá todo mundo dormindo aqui em casa, meu irmão. Que merda, hein? Então vamos que vamos. Deixa aquele like, se inscreve e só bora, né? Só bora porque o Nic tá como? Puxudo. Tá puxudo. Hum, já tô vendo o deck de corredor. Tá, já comecei gastando elixir igual velha tarada, meu irmão. Velha tarada é brabo, velho. Mano, eu quero falar um negócio com vocês aí. Uma parceria. Serve até pro meu editor, Gu. Gu, o que você acha, mano? De você ser sub-dono oficial aí do nosso canal, Nic de Negócios. Eu acho que seria muito insano ter você aí participando. Ou até mesmo algum inscrito, velho. Se algum inscrito quiser, eu posso fazer o quê, né? Não posso fazer muita coisa. Vamos fazer ele gastar o tronco aqui? Depois a gente já vai falar sobre essa ideia que eu tô maluca na minha cabeça. Mas eu acho que a gente tem que se concentrar aqui, viu? Vou falar mais pro final do vídeo sobre uma oportunidade pra você ganhar dinheiro aqui com o canal do Nic, beleza? Vamos que vamos. Deixa aquele like e já se inscreve no canal porque o bagulho tá doido, meu irmão. Deck de corredor já no começo é doideira, tá? Faz o seguinte. Ah, mano. Troncudo dele? Não, não botou troncudo. Não, esse cara aqui vai ser chato, viu? Esse cara aqui vai ser muito chato, mano. Ok, já damos aquele dano como ratatá. Olha aí. Vai. Vai, Nicudo. Até parece, né? Vai, arma o push, arma o push. Beleza. Mas o paizinho e o mic tá como? Bolado. Ai, cacetadas. Ai, cacetadas. Ai, ele achou que a gente ia fazer a mesma jogada, né, mano? Vamos embora. Vamos comer ele vivo. Opa. Play tá louco. Play tá louco, play tá louco. Vambora. Start to play, fi. Ah, mano. É sacanagem, hein? Tem corredor. Ai, caralho. Eu vi merda. Muita merda. Bora. Vem. Vem aqui. Vem quente que eu tô ofegante. Gastou o tronco, moleque. Vem quente que eu tô ofegante. Vem quente que eu tô ofegante. Vem quente que eu tô ofegante. Bora. Primeira partidinha. Então eu tava falando uma parada aqui pra gente poder ser sócio aqui dentro do Clash Royale. E o que que isso significa? Mano, como eu voltei a fazer muitas lives e vocês sabem que essas lives minhas são muito engraçadas. Quem nunca assistiu o meu live, velho? Tente assistir pelo menos uma reprise e você vai ver que é da hora. Eu tô pensando em trazer clipe. O que que é clipe, mano? Ou uma partida inteira de três minutos. Ou um react meu reagindo a alguma coisa. Eu também quero trazer, tipo, clipe das minhas falas engraçadas que eu falo. E, velho, eu tenho certeza que isso daria muito certo aqui no canal. E eu queria dar, tipo, uma porcentagem. Vamos dizer, você é responsável por fazer os clipes, mano. Mas seria um trabalho, tá ligado? Tipo, não teria aquele... Aquela colher de chá, né? Aquele, tipo, ah, eu vou fazer por fazer e foda-se. Não é assim, mano. Seria profissionalismo. E a galera teria que postar pelo menos aí uns cinco, seis vídeos por dia, mano. Parece ser muito difícil, mas não é. Por quê? Basicamente, o vídeo de corte, ele é o trecho da minha live, entendeu? A pré-próprio YouTube dá pra fazer corte, velho. Enfim, cara. É muito fácil. Você não perderia, acho que nem uma, duas horas do dia. Pra você ter uma chance de, mano, multiplicar teu dinheiro por muitas vezes. Tá ligado? Eu acho que eu... É, velho. É, velho. Não, não deu muito certo aqui. Cara, isso foi bom, velho. Nossa. Não acaba com esse cara, hein? Ele vai botar veneno? Não. Vambora. Vai ter que gastar aqui? Vai ter que gastar aqui? Ai, delícius. Vou deixar ele dar a corrida aqui, ó. O príncipe. Pegar nada. Mano, vamos forcar, mano. Vamos forcar. Vamos forcar. Ai, Nicky, quem forcar? É o que a gente tá fazendo aqui, mano. Ah, até parece, né, velho? Até parece, né, mano? Vai ter ensino, pô. Pura. Brinca, brinca muito. Não. Ai, Nicky. O que que tá acontecendo com você, velho? Para. Olha. Analisa. Do, 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 do Carbite. E senta, 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 senta. Oi, senta, oi, senta. Tá isso, o marido do Queiroz? Senta, 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 senta. Oi, senta, oi, senta. Tá, tá. Para. Olha. Analisa. E senta, 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 senta. Oi, senta. Chega, mano. Que loucura, velho. Que doideira. Vambora, vambora. O Nicky tá louco, mano. Por cinco, cara. Por cinco, a gente não bota três e quatrocentos, mano. Que que é isso? Vambora, vambora. Vambora que agora o pai tá on. Tá insano. Tá doido. Só deixa o like e se inscreve no canal. Ah, não. Ah, mano. Opa. Vai botar o tronco. É, o tronco não é o Fireball mesmo. Mano, esse cara tá o demônio no corpo, hein. Espírito elétrico. Nada. Ok, velho. Mais outro deck de corredor. Vai ser bem complicado. E esse aqui é aquele deck super rápido, né, mano. Parece não ser porque ele não usou ainda nada além de corredor. Tá, então. Olha aí, daninho. Vamos ver o que esse cara vai fazer, né. Ó. Ai, velho. Tomei um dano ali ainda? Não. É muito complicado esse deck, velho. Vamos lá. Ó. Bora, play. Esmaga ele. Ah, caracoles. Ah, caracoles. Ah, você quer brincar com a gente, né. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Errou feio, hein. Nossa. 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 Vamos lá. Nossa, quase escapuliu Vambora, mano Panique tá louco Ah, velho Let's go Ah, velho Ah, velho Boa, mano Toma corredor Toma corredor Outro corredor, fio Não tem pra ninguém, mano Aqui é um play, velho Uma e meia da manhã Isso aqui deu bom Jogar Clash Royale na madrugada Literalmente vai fazer você bater seus recordes, velho Mano, olha isso, ó 6.424 Mano, meu número da sorte Mano, deixa aquele like e se inscreve no canal porque isso aqui foi fantástico e se você quiser topar essa ideia do Nick aí, mano, me manda mensagem lá no Instagram. E eu quase estava esquecendo de falar aí pra vocês que tem um aplicativo muito top chamado Rony Guy, o link tá na descrição, você baixa, você vai ganhar 5 dólares e é só deixar ele instalado que você vai gerando receita. Quando você chegar a 20 dólares, você consegue sacar essa grana, mano. Tem já gente falando que já tá com 10 dólares, mano, na metade do caminho, hein. Então vamos que vamos. Muito obrigado, velho. Se tu curtiu esse vídeo... Vambora, Nick Ninja, pô. Tô pensando em fazer esse personagem aqui, imagina. Ninja do Paraguai. Deixa o like e se inscreve e até o próximo vídeo.